TV PRTB, mais uma vez com você, notícias da semana. Notícias não, neste bloco eu quero agradecer especialmente a ampla solidariedade do povo brasileiro, da família brasileira. Durante a campanha defendemos de maneira forte, reída, a família brasileira. Queremos paz nos lares brasileiros, a família é bem constituída. Não sou contra ninguém, sou a favor da família, da nossa pátria e da família. Então aqui temos um capítulo à parte que eu quero mandar meus mais profundos agradecimentos a todos os blogs, todas as pessoas de todo o país que têm manifestado a sua solidariedade. Todos sabem que eu fui processado por vários órgãos, dizem que de defesa dessas pessoas que querem realmente continuar nos atacando. Eu acho que nós não estamos contra ninguém, muito pelo contrário. Agora é muito importante que eu, nesses agradecimentos que eu faço, especialmente aqui, alguns blogs, entre os quais eu quero citar aqui especialmente, Amor Mariano, o blog do Amor Mariano, www.amormariano.com.br, que nos colocou juntamente com o Papa, numa página aqui muito especial, colocando que eu defendi fervorosamente a cristandade e defendi e defendo, sou pai, sou avô, tenho 40 anos de matrimônio, tenho filhos, netos e aqui fiquei muito sensibilizado. Está aqui um título, Levi Fidelis fez o que CNBB não teve coragem de fazer. Levi Fidelis fez o que CNBB não teve coragem de fazer. Foi mais católico do que muitos bispos e padres. Muito obrigado. Ficou registrado nessa campanha eleitoral de 2014, ficará marcada na história por longos anos. A coragem de confissão de fé do senhor candidato Levi Fidelis foi esplendorosa e digna de congratulações. Não o conheço. O que sei é apenas o que tem sido veiculado nos últimos dias por via da disputa eleitoral. Isso é claro que é do final do ano passado. Portanto, não posso elogiar ou fazer críticas aos seus Fidelis por demais fatos que vivem em sua vida. Por outro lado, por aquilo que o Brasil e o mundo querem. E é isso aí que eu quero de plano manifestar. Também a cruzada final, resistência católica, que também nos colocou aqui como exemplo a ser seguido pelos pais, pelas mães, pelos jovens. Não somos contra ninguém. Somos acima de tudo a favor da família, gente. Está aqui até. Dá-lhe pau, Fidelis. Apesar do trocadilho humorístico, com o vídeo viral que circula na internet, o tema deste posto é bastante complexo e sério. Melhor resposta de todos os tempos em debates, diz lá o rapaz lá, cabra macho. Eu, acima de tudo, não quis demonstrar nada contra ninguém, como disse. Eu quero é que a família brasileira tenha restabelecido a sua dignidade. Quero que a Constituição Federal, que nos permite a livre expressão e a nossa convicção, também nos permita expor nossos pensamentos. Que as pessoas que tenham no recanto da sua privacidade, as suas paixões e os seus desideratos, realizados. Agora, não podemos afrontar e enfrentar exatamente o que a maioria do povo brasileiro quer e deseja, que é exatamente a paz na família, onde queremos que os candidatos, que os casais naturais possam procriar. E o meu pensamento continua o mesmo, em prol da família, em prol do meu querido Brasil. Muito obrigado às suas manifestações e de tantos outros, juristas, amigos, blogueiros. Todas as partes do Brasil manifestam-se em favor da nossa linha de pensamento, em prol da família. Não sou contra ninguém. Assim e sim a favor da família brasileira. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Vale.